Olá, pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais questões vazadas para vocês aqui do ETE integrado em 24.1. Questões essas que caem na prova do ETE iguais como eu estou colocando para vocês, tá? Não tem alteração, são questões do próprio ETE, tá? São questões do ETE, não são questões criadas de canto nenhum. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, tá? Para quem não me conhece também, eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Visuals MT e estou aqui para ajudar vocês em mais questões do ETE. Então, vamos lá. 3 é quantos por cento de 5? É uma pergunta interessante, né? Então, eu vou pegar aqui o 5, é o valor total cheio. E esse cheio, eu chamo ele de 100%. Até aqui, beleza. Eu quero saber quanto é que vale 3. Então, eu vou chamar esse aqui de quem? De X. Toda questão de porcentagem, eu trabalho direto, tá? Então, eu vou trabalhar 5 vezes X, 5X. E 3 vezes 100 vai dar 300. Então, aqui eu posso falar que X é igual a 300 dividido por 5. Ah, professor, o número grande para dividir, eu não sei. Então, eu vou fazer assim, ó. Pega o 30 aqui, ó. E divido por 5. Dá 6. Mas não tem o zero aqui? Repete o zero. Isso aqui equivale a 60%. 60% a questão. 60% letra C, de certo que você vai passar no ETE. Curtiu esse vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Que aqui é o canal exclusivo do material do ETE que você precisa para passar no ETE. Tá bom? Fui. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.